Boa noite a todos. Amém? Graças e paz ao Senhor Jesus Cristo. E eu, antes de passar à palavra, queria saudar todos que nos acompanham aqui, in loco, mas também aqueles que nos estão acompanhando através das plataformas digitais e das redes sociais. Deus abençoe as suas vidas. Amém? E eu queria falar algo, tirar um tempinho, cinco minutos, para falar algo que sei que me preocupa um pouco, que é, às vezes as pessoas dizem que eu sou chato, o pastor é chato para caramba com a máscara, com isto, com aquilo, com o outro, olha a máscara, olha a máscara. Mas nós estamos a atravessar um tempo, na Espanha dizem eles, não sei, que é a segunda vaga do Covid, e nós estamos a atravessar um tempo que vai vir, entrou o outono, vai vir o inverno, em que eu creio, eu penso, das que era que não, que as coisas vão piorar um pouquinho. E nós temos que continuar com a guarda levantada, não baixar a guarda. Estamos com uma média de 800 casos, mais ou menos, 600 casos, mais ou menos, em Portugal, diários, e ontem foram 808 casos, eu não estou em erro, de contaminação. Então, às vezes eu vejo o povo meio, Covid, é claro, Covid pode não matar ninguém, mas mata as pessoas mais idosas. Mas, através das outras doenças, das insuficiências, das outras ruências, o Covid vai te levar a uma situação difícil. Eu via ontem também que, e eu não sou muito de ver os jornais, nem de ligar para essas coisas, mas como me preocupa na comunidade onde eu estou, que somos 40 pessoas, e eu via ontem que ontem entraram 7 pessoas no UTI. E ficam agarrados às máquinas, respiram pelas máquinas, é uma situação complicada. Então, eu queria, não só os que estamos aqui, não só os da comunidade, aqueles que estão em casa também, que não baixássemos a guarda, que fôssemos responsáveis, e que são 3 coisas tão simples, mas que fazem tanta confusão. São 3 coisinhas simples, que nos guardam, que nos protegem, para além de Deus, que está no controle, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quem sabe quais são as 3 coisas? Máscara, máscara, viseira, mais. Faltam 2. O que é que nós fazemos na igreja quando saímos? Ou quando nos sentamos? Distanciamento social e a outra. A higienização das mãos. Será que é assim tão difícil? Eu sei que muitos de nós viemos de uma situação complicada, da rua, disto, daquilo, mas não é difícil. É máscara, põe-me ter lá a mascarilha, lá a máscara, a higienização das mãos, que é uma coisa boa, com Covid ou sem Covid. É uma coisa que todos deveríamos fazer. E é a distância, porque às vezes eu vejo as pessoas umas em cima das outras, saem aqueles gafanhotos, perdi outros, não tem mais, sempre, meu Deus do céu. Então, eu queria só alertar, na boa, para que pudéssemos pôr em prática estas 3 situações. Jesus dizia para sermos prudentes ou astutos como as serpentes e humildes ou mansos como as pombas, mas que sejamos prudentes. Deus guarda, Deus nos tem guardado. Eu todos os dias oro e o pessoal lá do Laurel sabe, agradeço ao Senhor, porque nos guarda, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Amém? Vamos orar ao Senhor, passar a palavra. Bendito Deus, toda a honra, toda a glória para Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, na Tua presença, compartilhando da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que me limpes, que me laves, através do Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, Senhor, e que o inimigo não tenha nada que me apontar a mim, nem àqueles que estamos participando desta reunião, Senhor, e que possas falar às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra com a Igreja, com o povo que nos está assistindo, que veio à minha vida antes de ontem, segunda-feira, sei, passando por uma situação meio complicada na minha vida, e entrava em casa e estava conversando ali com o pastor Paulo Tavares, falámos de vários assuntos, da bola, disto, daquilo, e depois eu comecei-me a abrir um pouco acerca da minha vida pessoal, um pouquinho de problema, situações que vêm à vida das pessoas. E quando saí para o meu quarto, veio-me uma palavra à cabeça que eu escutei, não sei se já tem um ano atrás, não sei se o pastor Faria nos está assistindo, e a sua esposa, a miséria, mas eu estava ali na porta da Igreja durante o dia, não sei, não me lembro o que é que estava ali a fazer, e estava o pastor Faria e a sua esposa com um colega, um irmão angolano, não sei se o pastor Vitor Pinto conheceu essa pessoa, esse senhor angolano, e esse senhor angolano, nós estávamos ali os três, e ele falou uma palavra que era Mucamba, Mucamba. Alguém sabe o que é que significa Mucamba em angolano ou não? Aí o Tinelo ou o Pascoal, que nos estão assistindo lá no Norel. E tu sabes, Marcos, não? E Mucamba, e aquela Mucamba que saiu da boca daquela pessoa ali na porta da Igreja, aquilo ficou-me a bater na minha cabeça, e aquilo ficou guardado para mim para sempre, aquela Mucamba, Mucamba. E ele dizia, Mucamba, Mucamba é a carta, a carta em angolano. Mas ele falou naquela altura, quando estava ali comigo. Eu estava no carro, no Papa Móvel, e ele falou, Mucamba é a carta, a carta, eu tenho cartas, dizia ele, eu tenho cartas. E aquilo ficou gravado na minha mente, no meu coração. E nesta segunda-feira, quando eu entrei em casa e estava a falar com o Paulo Tavares, e fui para o meu quarto, veio-me aquela palavra à cabeça, Mucamba, Mucamba. Eu disse, a carta, a carta, a carta. E o Senhor trouxe à minha vida acerca de uma situação de um rei que eu quero compartilhar convosco. Está no livro, mas vamos antes de ir ao livro de Isaías, vamos ler o segundo livro de Crónicas. Segundo livro de Crónicas. Depois vamos ao livro de Isaías, capítulo número 20. Versículo de número 17. Apareceu ali, segundo Crónicas, 17. Diz assim, na minha tradução, ali diz, nesta peleja. Na minha tradução diz assim, nesta batalha não tereis que pelejar. Pustai-vos, fiquai parados, ali diz, está em pé, melhor. Parar, se não parados, mas diz parai também, o povo vai parar, não é para estar parados, está parados em relação a nós mesmos, à nossa carne, às nossas ideias, à nossa maneira de ver os problemas, mas diz, pustai-vos, fiquai parados e vede a salvação do Senhor para connosco. Amém? Ó Judais, Jerusalém, não te mais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro. Então o Senhor quer dizer para mim e para ti nesta noite que podes estar a passar por lutas, por dificuldades, por guerras, por batalhas, por problemas. Eu não sei como é que está a tua vida, eu sei como é que está a minha, o que é que há no meu coração. Mas o Senhor me dizia assim, mucamba, mucamba, a carta, a carta, a carta. Porque esta guerra não é tua, esta peleja não é tua. Porque qualquer situação que tu estejas passando, seja familiar, seja uma situação de enfermidade, doença financeira, espiritual, eu não sei o que é que pode estar no teu coração, na tua mente, mas eu quero-te dizer uma coisa, que a guerra não é tua, a batalha não é tua, a batalha é do Senhor. Dizia, ó, a batalha não é vossa, a batalha é minha, o Senhor me dizia, a batalha é minha. Tu só tens que mucamba, 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 e assim, mucamba, mucamba, a carta, a carta, as cartas, e Ele me dizia, tu só tens que me trazer as cartas ao altar. Nós só temos que apresentar as nossas cartas dentro do altar. As cartas são os nossos problemas, as nossas dificuldades, e diz que esse rei, vamos ler lá no livro de Isaías, também está escrito no livro dos reis, mas vamos ler o livro de Isaías, esse rei que era Ezequias, no capítulo de número 36, Isaías 36, fala acerca de um rei, que era Ezequias, no versículo 1, diz assim, aconteceu no ano 14 do rei Ezequias, então nos aparece aqui um rei Ezequias, que entra em cena, que Sennacarib, outro rei, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, o rei da Síria enviou a Rab Saquê, aí aparece-nos um terceiro personagem, a gente vai se fixar nestes três personagens, no rei Ezequias, no rei Sennacarib, e neste Rab Saquê, que era um oficial, devia ser um oficial lá do exército da Síria, de lá a 15 a Jerusalém, ao rei Ezequias, diz que lhe apareceu com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E diz assim no versículo 3, então saíram a ter com ele, Eliakim, filho de Elquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho da Sába, o cronista. Isto dos nomes, o pessoal não gosta muito dos nomes, mas tem que ser. E diz assim o 4, Rab Saquê lhe disse, o enviado, o enviado ao rei, do outro rei, diz que lhe disse assim, ora, diz-ei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. E eu me parei aqui e digo assim, está repreendido em nome de Jesus, porque o rei não diz coisa nenhuma, o rei não tem nada para dizer. E muitas vezes nós cremos que somos os reis da nossa vida. Nós é que mandamos, nós é que sabemos, nós é que fazemos, eu vou, eu faço, eu aconteço, agora eu vou para ali, eu faço assim, amanhã eu vou. E nós não somos os reis da nossa vida, de jeito nenhum. E aqui diz assim, o rei manda dizer, eu dizia assim, mas que é isto? Não pode ser. O rei não manda dizer nada. Eu quero dizer para ti nesta noite, que é o Senhor que te manda dizer. O Senhor é que te manda dizer. Não tem rei nenhum, a tua voz, a voz que vem dentro de ti, não manda nada. Quem tem que mandar é o Senhor, o Senhor é que quer dizer. E eu repreendo em nome de Jesus, tudo aquilo que venha da parte do rei, que sou eu e és tu. Nós temos que escutar a voz do Senhor. E diz que, diz então, aqui este enviado, este rabo saque, que seria lá o oficial das tropas, diz, diz aí, sequias, que era o rei de Judá, vinha da parte de Nacaribe, que assim diz o rei, eu quero dizer para ti nesta noite, assim diz o Senhor, o rei da Assíria, que confiança é esta em que espera. Diz assim, o que é que vocês estão esperando? O exército já estava lá, as portas da cidade, já estavam para invadir Judá, Jerusalém, o reino de Judá. E ele diz assim, que confiança é esta? Em quem é que tu confias? Em quem é que tu confias? E eu quero te perguntar nesta noite, em quem tu confias? Se confias em ti mesmo, ou confias no Senhor, Criador dos céus, da terra, dos mares, e de tudo aquilo que há neles, em quem confias? Quando tu dizes, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu agora tal. Não, em quem confias? Estás confiando em ti. E eu confiando em mim, não pode ser. Não é o rei que diz, quem diz é o Senhor, assim diz o Senhor. Quando os profetas profetizavam ao povo, o que é que eles diziam? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E assim tem que ser na tua e na minha vida, assim diz o Senhor. E eles dizem assim, eles perguntam, querem como que intimidar o rei Esquias, e diz assim, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta? Em que esperas? E eu te pergunto nesta noite, e guarda para ti, você que está aí em casa, ou que nos está assistindo, através das redes sociais, que confiança é a sua? Em quem você confia? E em quem você espera? Eu espero em Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da fé, aquele que veio, e aquele que há de vir. Amém? Não sei em quem você espera, em quem você confia, eu confio no Senhor, Criador dos céus e da terra. E eles querem intimidar o rei Esquias, e diz assim, em quem é que vocês estão confiando? Vocês estão confiando em Deus? Já vão ver o que é que vai acontecer. E então nós pulamos para o versículo de número 13, que diz assim, Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz, em judaico, e disse, ouvi as palavras, do grande rei, o rei da Assíria, eu mais uma vez volto a dizer à igreja, ouve as palavras do Senhor, para a tua vida. Ouve as palavras do Senhor, não escutes a palavra, do grande rei que és tu e que sou eu, escuta as palavras do Senhor, nem de outros grandes reis ou pequenos, que possam aparecer na tua vida, a dizer-te, olha, vai por aqui, faz assim, aquilo não é bem assim, não, escuta a voz do Senhor, na tua vida. E assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, aí ele já começa a dizer, este Rabsaque, não vos engane, Ezequias, Ezequias vai-vos falar alguma coisa, ele vai ir ao profeta, mas ele que não vos engane, porque não vos poderá livrar. Eu estava pensando, e até que é verdade, Ezequias não podia livrar o povo de nada. Ele estava cheio de medo, estava atemorizado, porque eram, acho que é cento e tal mil, a gente já vai ver, que estavam ali para ocupar Jerusalém, e Ezequias estava, como se diz na gíria à rasca, estava cheio de medo, para não dizer outra coisa, estava assim, cheio de medo. E ele diz assim, Ezequias que não vos engane, porque ele não vos poderá livrar. Claro, quem nos pode livrar de todo o mal, é o Senhor, ao morrer na cruz do Calvário, por cada um de nós. Nem tão pouco, Ezequias vos faça confiar no Senhor, e eles estão demovendo o povo, ele está tentando demover o povo, a não confiar no Senhor. Nem Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente, nos livrará o Senhor, e esta cidade, não será entregue, nas mãos do rei da Assíria. Eles estão falando assim, olha, que o rei Ezequias, de jeito algum, vos diga isto, que infalivelmente, que com certeza, esta cidade, não vai ser sediada, vai ser liberta, e não vai ser entregue, nas mãos do rei da Assíria. Vocês estão entendendo? Amém? Pois eu quero dizer para ti, para mim, nesta noite, que infalivelmente, o Senhor, nos vai dar a salvação, e libertar as nossas vidas, todas as nossas angústias, problemas, e dificuldades. Amém? É exatamente o contrário. Infalivelmente, o Senhor, te vai libertar, te vai libertar a mim, e nos vai dar uma saída. Não sei se tu estás passando por problema, ou se tens algum problema, mas a mim me vai dar a saída, para eu resolver todos os meus problemas. Infalivelmente, com certeza, sem ser falível. Ele diz, infalivelmente, nos livrará o Senhor, e esta cidade, não será entregue, nas mãos, do rei, da Assíria. Nós temos, passagens na Bíblia, e eu estava, estava lendo, e vinha-me à mente, diz a palavra do Senhor, e eu quero, quero falar para ti, diz no livro dos Salmos, que, mil que irão ao teu lado, e, aonde? À direita. Receba esta palavra, em nome de Jesus, para tu e para a minha vida. Mil que irão ao teu lado, e dez mil à tua direita. Posso dizer também, confia no Senhor, faz o bem, e serás prosperado. Oh, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Amém? São palavras que nós já, muitas vezes, já escutamos, e que, e que fazem bem, à nossa vida. E o, o pastor Vítor, hoje me diz assim, leva uma palavra de ânimo, isto é uma palavra de ânimo, para a minha vida, e para a igreja, para vos animar, a que ainda que passas por problemas, por dificuldades, infalivelmente, nos livrará o Senhor, te vai livrar o Senhor, e com certeza, que esta cidade, não será entregue, nas mãos do inimigo, com certeza, que a tua vida, não vai ser entregue, nas mãos do inimigo, mas para isso, tens de fazer algo, que a gente, já lá vai, chegar. Assim diz o Senhor. Vamos pular, para o versículo, de número 22, no mesmo capítulo, 36, versículo 22, diz assim, então, e já aí, já continuamos, Eliakim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista, vieram a Ezequias, com as vestes rasgadas, humilhados, e vieram saber as palavras, de Rabsaquê. Aí então, estes três, vão lá ter com, três, não é, Eliakim, Ilquias, Sebna, quatro, e Joá, diz que foram então ao rei, que já estava cheio de medo, cheio de mea ufa, e levaram-lhe as palavras então do oficial, do rei, da Assíria. E as palavras, são as seguintes, diz no capítulo, número 37, versículo 1, e aconteceu que tendo ouvindo o rei Ezequias, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Diz que ele ficou tão assustado, que se humilhou, diz que rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, que era tradição naquela época, sinal de humilhação, e se prostrar nas cinzas, e diz que entrou na casa do Senhor. Na aflição, onde é que este homem foi? À casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor. Não procurou resolver os problemas pela sua maneira, diz que foi à casa do Senhor. Então, enviou Eliakim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías. Diz que então, o rei Isaías, toma uma decisão, uma decisão inteligente. Diz que dizem eles, ó, vão lá até, mas é que o profeta Isaías, porque eu não pinto nada aqui, eu não vou conseguir fazer nada. Vão lá ao profeta Isaías, a ver o que é que o profeta Isaías, vos vai dizer. E disseram-lhe, assim diz Isaías, este dia, é dia de quê? É dia de? Angústia. Este dia é dia de angústia. Segunda-feira, para mim, era um dia de angústia. Hoje já não é, graças a Deus. Mas na segunda-feira, quando eu entrei em casa e comecei a falar com Paulo Tavares, era um dia de angústia. O meu coração estava angustiado, estava aflito, estava apertado. E aqui, sou homem, esta palavra, na minha cabeça, no meu coração, Deus trouxe esta palavra à minha vida, porque aqui diz que também era um dia de angústia para aquele povo. Diz que, lá a Síria estava querendo invadir Judá, Jerusalém. E o rei Ezequias estava angustiado também. Mas ele foi à casa do Senhor. Ele se humilhou e foi à casa do Senhor. Não quis resolver do jeito dele. E disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfémias, porque chegados são os filhos do parto e força não há para dar à luz. Isto aqui já é outro tema, já é outra história que nós não vamos abordar agora. Vamos saltar para o versículo de número 6, que diz assim, Isaías, perdão, então eles foram a Isaías, o prefeta, e diz que Isaías lhes responde. Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Quem é que fala agora? Senhor. Assim diz o Senhor. Esta é a palavra, assim diz o Senhor. Aquilo que o rei da Síria diz não teve valor nenhum. Assim diz o Senhor, Criador do céu e da terra, Jeová dos exércitos. O eu sou, o grande eu sou, o El Shaddai. Assim diz o Senhor. Não temas à vista das palavras que ouviste. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, não sei, você que está aí em casa, se está a passar por algum problema, dificuldade familiar, financeiro, de enfermidade, eu não sei o que é espiritual, o que possa ser. Não tema, porque assim diz o Senhor para tu e para a minha vida. Assim diz o Senhor. Não é o rei da Síria que diz. É assim diz o Senhor. Não temas à vista das palavras que ouviste com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis, e ele diz assim, Eis que purei nele um espírito e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra e o farei cair morto à espada na sua terra. Então, Isaías profetiza e diz assim, olha, tudo aquilo que ele está falando não vai acontecer. Ele vai voltar para a terra dele e vai morrer. Rabinho entre as pernas, com o perdão da palavra, e vai morrer. Ele não vai invadir coisa nenhuma. Ele não vai entrar na tua vida coisa nenhuma, quer dizer para ti e para mim nesta noite. O inimigo não vai ter arte nem parte na tua vida. Porquê? Ai daquele que tocar no meu ungido, diz a palavra do Senhor. Ai daquele que tocar no meu ungido. Então, aqui o nosso amigo o rei Ezequias diz no versículo 14, pulamos para o 14, diz assim, e aqui ele tem uma atitude que é aquilo que eu quero falar contigo e comigo, nesta noite, eu, o Senhor, quer falar as nossas vidas. E recebendo, pois, Ezequias, tem o 14 ali, recebendo, pois, Ezequias o quê? As cartas. Mucamba. O Senhor me falava Mucamba. Mucamba. E recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias fez o quê? As estendeu perante o Senhor. Diz que ele vai e diz assim, olha, está aqui as cartas, mandaram-me estas cartas, eu, realmente, eu não, não tenho como fazer nada, não tenho como resolver esta situação. Eu, por mim mesmo, não tenho como, eu dizia, ao Paulo, eu dizia-lhe, epá, eu não tenho como eu resolver a situação, a única coisa que eu posso fazer é orar, não posso fazer mais nada, só orar. E Ezequias, ele diz, estava na mesma situação, dizia assim, eu não posso fazer nada. Tenho ali cento e tal mil para me saquearem a cidade e o reino de Judá, para me invadir, eu não posso fazer nada. Tenho aqui estas cartas, que são cartas intimatórias, que dizem que vão fazer, vão acontecer, olha, contigo mesmo, e diz que levou as cartas à presença do Senhor. Eu quero, quero dizer nesta noite, os que estão aqui presentes, aos que nos assistem, entrega os teus problemas, nas mãos do Senhor. Eu lembro-me que, algumas vezes da minha vida, dizia assim, Senhor, tudo para o teu escritório, não quer saber de nada, não quer saber de nada. Entrega tudo nas mãos do Papai do Céu, ou do Cota, como diz o Paulo, entrega tudo nas mãos do Papai do Céu, o Papai do Céu resolve. Você acredita que o Papai do Céu resolve? Sim ou não? Sim, o Papai do Céu resolve, nós só temos é que entregar nas mãos dele, ele resolve, e resolve da melhor maneira. Então diz que Ezequias também tinha essa certeza, diz que leu as cartas, subiu à casa do Senhor e estendeu-as perante o Senhor. Meus queridos, a luta não é nossa, como nós começámos, a peleja não é tua, a peleja não é minha, a peleja é do Senhor. A peleja é minha, assim diz o Senhor, na tua e na minha vida. E diz que Ezequias, eu não consigo, olha, eu... Alguma vez te sentiste impotente para resolver algum assunto? Eu já me senti várias vezes. Assuntos de vários tipos, financeiros até, já me senti impotente para resolver, assuntos familiares, de saúde, muitas vezes somos impotentes para resolver assuntos de saúde. Sim ou não? Então, o que é que nós temos que fazer? Agarrar nas cartas, toma, Senhor, estão aqui diante de ti, olha. Agora é contigo mesmo. Safa-me de mais uma, Senhor. Safa-me de mais uma. E o Senhor, vai-te safar ou não te vai safar? Se tu entregares as cartas diante dele, todo o teu coração. Safa ou não safa? Safa. Safa. Papai do Céu, Safa. Papai do Céu, Safa. Sabe porquê que nos safa? Porque ele nos ama e nos ama tanto, 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 tanto. Como dizia lá o músico lá no Brasil, o irmão Lázaro, não sei porquê que ele me ama tanto. Não sei porquê que ele me ama tanto. Agora nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Tragar os nossos problemas, as nossas dificuldades diante do Senhor, as nossas lutas, as nossas angústias e diz no versículo 15 que orou Ezequias ao Senhor dizendo, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querumbins. E aqui chama-me a atenção este versículo número 16 que eu estava lendo e chamou-me a atenção a maneira como Ezequias fala com o Senhor. Ele fala, Senhor dos exércitos, coloca o Senhor lá, poderosíssimo, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, de Abraão, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, o grande eu sou, Deus de Israel, que habitas entre os querumbins. Mas depois, o que é que vem depois? Tu! 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 Quando tratas alguém por tu, significa o quê? É a intimidade. Apesar de colocares Deus num lugar mais alto, que é assim que tem que ser, Jesus ensinou a orar e dizia, Pai nosso que estás no céu, mas diz que ele diz, Tu! Trata Deus por tu. Não está faltando ao respeito de Deus. Ele já respeitou tudo, já lhe disse, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas ele tem intimidade com Deus e tem confiança para se chegar até Deus. E mais à frente, se vocês virem acerca da doença de Ezequias, que ele tem uma cura e tem mais 15 anos de vida, vocês veem que ele tem intimidade com Deus, que ele diz, Senhor, ó, vê lá aquilo que a gente já passou os dois juntos. Já passámos juntos, e agora? Como é que é? Vou morrer? Não, vê lá, não te esqueças daquilo que eu passei junto contigo. Então é um homem que tem intimidade com o Senhor. E ele disse, Tu mesmo, só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Senhor, só Tu és Deus. Só Tu tens poder para resolver os problemas de nós, Senhor. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, porque só Tu és Deus de todos os reinos da Terra. E depois diz assim, Tu fizeste os céus e a Terra. Amém? Eu creio no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a Terra. Glorificado seja o nome do Senhor. E pulamos para o versículo número 33, que diz assim, Portanto, quem diz? Senhor, assim diz o Senhor. Palavra de Deus, outra vez, para a vida daquele povo, para a Tu e para a minha. Portanto, assim diz o Senhor. Acerca do rei da Assíria. Aí o Senhor vai falar acerca de quem? daquilo que o outro dizia que o rei da Assíria é que falava. Assim diz o rei da Assíria. E o Deus agora diz assim, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade. Ele não vai entrar nesta cidade. O inimigo não vai entrar na tua vida nem na minha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai entrar nesta cidade. De jeito nenhum. Ele diz assim, assim diz o Senhor. O inimigo não vai entrar nesta cidade. Nem lançará nela flecha alguma. tampouco virá perante ela com escudo ou levantará a trincheira contra ela. E depois diz aquela profecia que Isaías tinha falado. O Senhor diz, pelo caminho de onde vier, por esse voltará. De onde ele vier, ele vai voltar. Porém, nesta cidade, ele não vai entrar. Quem diz? O Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Porquê? Porque eu, o Senhor, ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo, Davi. E no versículo 36 diz assim, Então, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. Eram 185 mil. Sabiam que era cento e tal mil? Quase 200 mil. E diz que então saiu o anjo do Senhor e foi ao arraial dos assírios a 185 mil. Feriu. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Eu estava lendo isto e me fez lembrar algo engraçado. Uma vez, o pastor lá do Brasil, o pastor Paulo, falou-se ser um jogador de futebol francês. Não me lembro, se vocês se lembram disso, há dois ou três anos atrás, ou um ano atrás, um jogador francês. Não sei se era do Paris Saint-Germain, não sei de que equipa que era. Era de uma equipa boa e ele faleceu. E diziam-me assim lá do Brasil. Não me lembro o nome dele. Fulano de tal acordou morto. Eu comecei a me rir. É para o Paulo Fulano, como é que é isso? Fulano de tal acordou morto. Mas é que está... Quando a pessoa está dormindo, não é? E está morta, o outro vai... E diz, Fulano de tal acordou morto. Eu dizia, pô, mas como é que Fulano de tal acorda morto? E agora isto também me fez lembrar um pouco aqui o que está escrito. Porque diz que... Como é que estava? Diz assim, Então se o anjo do Senhor furiu a real dos assírios, 185 mil, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. É claro, não eram os que tinham morrido, mas os que ainda estavam vivos. O rei e companhia. Aqueles deveriam ser os generais e companhia. Mas diz, quando se levantaram pela manhã cedo, não sei se diz ali também, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos quando se levantou o rei. Assim, Senecaribe, rei da Assíria, se retirou, se cumprindo a profecia de Isaías, se retirou, se foi e voltou. Aquilo que Isaías tinha dito. Ele não vai entrar lá na cidade de coisa nenhuma, ele vai voltar. E diz que habitou em Nínive e se sudeu, que estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarazer, seus filhos, fizeram o quê? O feriram à espada ou mataram e escaparam para a terra de Ararat e Isar Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? E vamos deixar para outro dia, porque o tempo escasseia, a segunda parte da história do rei Isaías, porque ele recebeu umas cartas de angústia, mas também recebeu umas cartas do bem. E quando ele recebe as cartas do bem, a atitude dele é completamente diferente. Ele depois vai receber umas cartas a dizerem-lhe coisas boas e com presentes e a atitude dele é completamente diferente. Não está angustiado, já não vai à casa do Senhor, já não quero saber do Senhor para nada. Então, meu querido, minha querida, o que é que eu te quero dizer nesta noite e já me despeço na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo é que se estás passando ou se tens ou se vais passar ou se já passaste ou se passarás, não sei, por algum problema, alguma dificuldade, alguma situação na tua vida que não seja do teu agrado e que te aperte o teu coração, leve essa tua situação, leve essa carta, entrega diante do Senhor porque o Senhor com certeza que vai resolver e não sou eu que o digo, assim diz o Senhor para a tua e para a minha vida. Muito abençoados em nome de Jesus Cristo.